Ministro, primeiro, boa noite. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Eu queria entrar num assunto que é o seguinte. No ano passado, a Irlanda e a Nigéria apresentaram um projeto de resolução na ONU para integrar riscos de segurança relacionados à questão climática como um fator nas estratégias de prevenção de conflitos das Nações Unidas. Se isso fosse aprovado, essa resolução poderia ser prejudicial para o Brasil, na medida em que a gente poderia ser, eventualmente, objeto de sanções ou ações do Conselho de Segurança, se a ONU entender que algum problema na Amazônia representa um risco global, por exemplo. Em dezembro do ano passado, esse projeto foi votado no Conselho de Segurança, ele teve 12 votos a favor, inclusive de europeus e americanos, dois contra, da Índia e da Rússia, e uma abstenção foi a China. Como a Rússia tem poder de veto, o projeto foi rejeitado. Eu gostaria de fazer duas perguntas para o senhor, com base nesse assunto. A primeira, qual é a sua visão sobre essa questão especificamente dessas mudanças climáticas serem um risco à segurança global? E a segunda, o que o Brasil poderia ou deveria fazer para influenciar o Conselho de Segurança, e agora nós temos uma cadeira rotativa lá, especialmente com... Mas que influência a gente poderia ter, especialmente membros com poder de veto, de forma a nos proteger de eventuais resoluções que possam, eventualmente, nos prejudicar? Ou, em outras palavras, nós não deveríamos ter aliados no Conselho de Segurança da ONU? Obrigado. Olha, obrigado por ter levantado esse tema, porque a gente vê, inclusive, como hoje não existe fronteira entre o que é segurança, o que é defesa e outros assuntos, né? Porque eles são colocados juntos na agenda internacional. Então, acho que, assim, para falar muito claramente, é uma imensa forçação de barra essa questão de dizer que questões climáticas produzem riscos à segurança. Isso é um pouco um lugar comum aí do discurso internacional hoje, né? Dizer, olha, ah, das climáticas podem produzir secas, inundações, e isso desloca populações. Mas isso, será que isso está acontecendo? Eu não... Eu vejo isso muito falado, mas nunca vejo nenhum exemplo sendo colocado, né? Às vezes, as pessoas tentam falar, ah, a guerra na Síria foi, ou é, por causa de mudança climática, porque as pessoas, ah, estavam com mais dificuldade nas suas colheitas. Eu acho que isso não tem realidade. Hoje, os conflitos, que infelizmente existem, estão sempre ligados a alguma disputa de poder, alguma disputa de poder entre grupos que querem coisas diferentes, né? E não há populações que se deslocariam desesperadas porque tem uma seca. Não é isso que está produzindo conflitos. Há muita forçação de barra nisso, né? Inclusive, a gente tem que ver se existe tanta... tantas catástrofes ligadas ao clima assim, né? Por exemplo, eu acho furacões, né? E tufões. Isso... Eu me lembro de ter visto já faz um ano e pouco, mas uma... um gráfico da... dos furacões no Atlântico, acho que era um Atlântico só, ao longo do século XX, em termos de força acumulada, de furacões, e a curva era uma curva que fazia mais ou menos... ia mais ou menos reta. Claro, com seleções, mas não havia um crescimento desse tipo de fenômeno. Então, secas, não sei se tem havido mais secas ou não. Claro que isso não é simplesmente a questão da temperatura, a questão do desmatamento, o uso do solo, não simplesmente... Enfim, não quero entrar nessa questão. Então, mesmo admitindo que haja, talvez, um aumento de fenômenos como secas e inundações, dizer que isso representa um risco à segurança global não me parece o caso. O que eu vejo? Eu vejo uma manipulação. Uma manipulação muito grande, já desde o começo dos anos 90, de trazer para o centro do debate internacional esses temas, mas, sobretudo, a partir do ano 2000. Então, é curioso, porque você nota, eu acho que uma coincidência entre aquele incremento do poderio chinês e russo no mundo, em detrimento do poder americano e ocidental, e a centralidade da questão do clima nos debates internacionais. E cada vez mais se diz, não, o grande problema do mundo, o grande problema global é o clima. É um problema que não incomoda a China nem a Rússia. Então, outro problema que é colocado como um problema global também, e que muitas vezes se diz que é por causa do clima, migrações. É um problema que não incomoda a China nem a Rússia, porque a China nem a Rússia não tem esse negócio de imigração. Vocês sabem muito bem que não tem barco de imigrantes chegando na China, e se tiver, eu acho que terão muito boa recepção, e idem na Rússia. Mas, na Europa Ocidental, chegam imigrantes, e se um governo europeu fizer alguma coisinha para tentar limitar isso, ele é considerado racista, ele é considerado a coisa mais absurda que existe no mundo. Ninguém força a Rússia e a China a receberem imigrantes. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas ilegais cruzando a fronteira sul dos Estados Unidos todos os dias, e quando se tenta fazer alguma coisa, aquele governo que tenta fazer alguma coisa para limitar essa imigração ilegal, é considerado a coisa mais racista do mundo, a coisa pior do mundo. Então, é a mesma coisa no clima. É um tema que não incomoda a China e a Rússia, e é um tema que diminui o poder econômico do Ocidente, porque o que está acontecendo? O Ocidente, por causa dessa questão climática, está se forçando a uma transição energética completamente prematura. Em grande parte, o aumento do preço dos combustíveis tem a ver com isso. Ainda não existe a capacidade de substituir os combustíveis fósseis por outros tipos de energia. Não existe no mundo ao mesmo preço. Mas os países europeus, os Estados Unidos, estão forçando isso, essa transição energética. Isso aumenta os custos para os consumidores, aumenta os custos para as suas economias. E isso começa justamente, de alguma maneira, essa demonização dos combustíveis fósseis por causa do clima, começa aí já há algum tempo, e isso vai transferindo o poder econômico, sobretudo, para a China, que vai ter limitações de uso de combustíveis fósseis muito mais adiante. A China conseguiu que o pico de emissões seja em 2030. Até lá, a China pode crescer, e aí que ela vai atingir o pico. Claro que a China está investindo em energias alternativas, mas é basicamente para vender para o Ocidente, para vender equipamentos para o Ocidente. Estou falando tudo isso, eles operam muito bem dentro das condições que são dadas. A China recebeu determinadas cartas lá, vamos dizer assim, em 1989, quando o mundo mudou, quando acabou o bloco soviético, a China recebeu determinadas cartas. Os Estados Unidos, outras. As cartas dos Estados Unidos eram excelentes, as cartas da China eram ruins. A China jogou muito bem essas cartas ao longo desses anos, muito bem. Hoje a China está em conta, as fichas estão todas cada vez mais ali com a China. Jogou super bem essas cartas, os Estados Unidos desperdiçaram, o Rei, o Valete, e a China ali com três, quatro, cinco, foi fazendo um jogo muito melhor que os Estados Unidos. E a Rússia também a partir do ano 2000. E isso tem a ver também com o seguinte, com uma longa experiência, sobretudo da União Soviética, que acho que a China de Putin herdou, que a Rússia de Putin herdou, e a China também, mas que era sobretudo soviética, de usar os organismos multilaterais a seu favor. Sobretudo a partir dos anos 60, com a descolonização, a União Soviética começou a manobrar as Nações Unidas a favor de temas que não incomodavam a União Soviética. Ou seja, tudo que não fosse questão de devolver a democracia, a liberdade dos povos, estava bem. Isso aumentava os nacionalismos no então chamado Terceiro Mundo para criar países pró-soviéticos. Mas nada de falar de democracia e tal, direitos humanos na União Soviética, nada disso. Então, isso acho que China e Rússia herdaram, e hoje eles utilizam muito bem o multilateralismo. Então, eles parecem multilateralistas e eles reforçam o multilateralismo. Por quê? Porque o multilateralismo enfraquece o Ocidente e não mexe com eles. Ao mesmo tempo em que eles, portanto, não aplicam, quer dizer, eles pregam, mas não aplicam. Isso tem a ver com a OMC também, já que estamos falando de multilateralismo, não é só Nações Unidas, o multilateralismo comercial, que foi criado, a OMC, substituindo o GAT, criado em 93, 94, para criar um campo de jogo limpo para que os países, empresas competissem sem distorção. Aí chega a China com empresas estatais, toda empresa chinesa, de alguma maneira, é estatal, com recursos completamente diferentes e muito mais poderosos do que as companhias privadas ocidentais ou menos do que as estatais ocidentais e começa a dominar o jogo. Porque uma companhia ocidental pode tentar praticar dumping num outro mercado, mas vai ter que... vai ser ela, talvez com um pouquinho de subsídio do seu governo e tal, mas não... é ela tentando. Uma companhia chinesa pode trabalhar anos com perdas para conquistar um outro mercado com dumping ou com outro tipo de underpricing, etc., com o governo bancando, porque é dentro de uma estratégia. Então, a China, e a China justamente entra na OMC no ano 2000. Isso teve uma importância fenomenal para esse aumento da importância chinesa. O que o Brasil tentou? O que nós tentamos durante a minha gestão junto com os Estados Unidos? Olha, vamos tentar trazer a OMC de volta para o que ela é fundacionalmente, que é uma organização para criar um campo de jogo justo entre competidores em economias de mercado. Considerar a China uma economia de mercado é um absurdo, é um absurdo desabsurdo. E dá a ela todos os privilégios que a OMC dá para economias de mercado. É isso que está fazendo a transferência de poder em grande parte do Ocidente para a China. Bom, fui um pouco do lado econômico. Vamos voltar aqui para a questão de segurança. Eu acho que a ideia dos riscos climáticos e da segurança também serve para mascarar os riscos reais da segurança. O risco errado da segurança hoje é a ché. Sinto muito, meus amigos russos, mas elas são as tropas russas ali na fronteira da Ucrânia, meu Deus do céu. Então, quando você chega e diz não, o risco é da seca e tal, você está tirando a atenção da questão climática. Falou até que a Rússia votou contra, enfim, mas é óbvio que na agenda internacional essa atenção, que é uma atenção da bolha, mas que se transfere para fora da bolha, a atenção central dada aos temas de clima e não aos temas mais de segurança, de defesa e os temas de democracia, é algo que serve à Rússia e à China. Eu vinha falando muito disso, continua falando. Você vê os discursos, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU, na abertura da Assembleia Geral. Ninguém fala de liberdade. Acho que no último ano só o presidente Bolsonaro e o presidente Trump falaram de liberdade em 2020. 2021, enfim, não prestei essa atenção. Mas, enfim, aquilo desapareceu, desapareceu da agenda nos últimos 30 anos. Então, que vitória do Ocidente na Guerra Fria foi essa que teria sido uma vitória da democracia liberal e do capitalismo e 30 anos depois ninguém tem coragem de falar de democracia e de liberdade nas Nações Unidas e nem de capitalismo na OMC. E tudo é a favor da China e da Rússia, que não são países de democracia liberal nem de capitalismo, como a gente entende, sobretudo a China. Tem algum problema aí. tem algum problema aí. Então, isso acho que não se desdobra só no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é um órgão muito travado, principalmente porque as grandes potências têm o direito de veto e sempre vai ser assim enquanto houvesse esse direito de veto. É muito difícil um consenso ali. Então, a participação do Brasil de qualquer país não permanente, membro não permanente no Conselho de Segurança, ela tende a ser assim, como é que eu vou dizer? É um pouco uma... É importante, claro que é, né? E quem... É importante a gente lembrar, né? Quem, digamos, pediu essa vaga para concorrer ao Conselho de Segurança foi ainda o... Quem conseguiu isso foi o governo Temer. Isso tem que ser dito. Depois, quem lançou, efetivamente, a candidatura brasileira para a vaga do Conselho de Segurança esse ano foi o Brasil, o governo Bolsonaro, durante a minha gestão. E agora, a eleição, propriamente, foi feita e a votação brasileira foi obtida, já... Quer dizer, o governo Bolsonaro já na gestão posterior à minha, no Itamaraty. Então, a gente, de certa forma, manteve aí uma importância atribuída ao Conselho de Segurança. mas, eu acho que o Conselho de Segurança também não pode ser uma panaceia. Aqui, a gente volta ao que eu falei no começo. O Conselho de Segurança é importantíssimo para o diplomata. O diplomata adora o Conselho de Segurança. Por quê? Porque aquilo ali é a Copa do Mundo do diplomata. Agora, para as pessoas reais, não é tão importante assim. Vai ser importante no dia, raríssimo, uma vez em cada milênio, que o Conselho de Segurança tenha um consenso, se as pessoas aprovam uma intervenção, como foi provada no Iraque em 1991, ou em 1990, na Primeira Guerra do Golfo. Teve um caso que todo mundo estava a favor de ir lá e tirar o Saddam Hussein do coéter. Isso vai acontecer uma vez a cada milênio. Tirando isso, o Conselho de Segurança é um órgão travado que não faz diferença para as pessoas reais. Mas o diplomata adora. O diplomata adora. Porque se sente superimportante e tal, muitos diplomatas acham que o mundo é as Nações Unidas. O mundo não é as Nações Unidas. Nações Unidas é um órgão importante para certas coisas, mas não decide os destinos do mundo e não deveria decidir mesmo. Acho que deveria até influir menos, talvez, do que está influindo. E se influísse, deveria influir pela votação dos países e não pelo secretariado. Mas o que acontece hoje é pelo secretariado. de uma maneira mais sobrepetitiva. Mas, enfim, isso para dizer que não é que não tem importância, mas é limitada a importância da participação de qualquer país no Conselho de Segurança. Aquilo que a gente pode fazer ou deixar de fazer. Qual era a minha ideia quando eu estava no cargo? Que a nossa participação, e é muito importante o mês em que, durante o período do Conselho de Segurança, o país tem a presidência do Conselho de Segurança, porque ele faz a agenda, eu queria centrar justamente na relação entre segurança e crime organizado, porque acho que é o que realmente nos toca aqui ao Brasil, nos toca na América Latina. Porque não vai ter país invadindo outro na América Latina, acho que no horizonte previsível. O que existe são os grupos criminosos fazendo todo tipo de acordos entre eles e penetrando governos, penetrando sistemas políticos, e isso sim causando insegurança e ameaçando populações, ameaçando estabilidade democrática em muitos países, derrubando estabilidade democrática em muitos países, ajudando a preservar ditaduras, que por sua vez ajudam a criar insegurança. Porque a Venezuela cria insegurança para os Estados Unidos, que é o próprio o vice-chanceler russo, falou, olha, não esqueçam que a gente pode fazer alguma ação contra os Estados Unidos a partir da Venezuela e de Cuba. Ação militar. Então, por que eles podem fazer isso? Porque você tem um governo maduro que é sustentado pelo narcotráfico. Então, a relação entre segurança e crime organizado me parece bastante óbvia. Então, chegar lá e falar, não sei o que o Brasil vai fazer agora quando tiver presidência. Mas então, esses outros países que falam, não, vamos falar de segurança e clima. Sinto muito, sinto muito. isso é uma maneira de mascarar outros problemas. Enfim, falei muito, mas espero ter dado algumas noções aqui do que eu considero, ter outras ideias, mas sobre esse tema aí. Obrigado, do Cavaé. Obrigado, ministro.